Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área, o seu líder supremo está de volta. Pessoal, é o seguinte, eu estava instalando aí o Open Media Vault para fazer um vídeo, que já saiu inclusive, né? Que foi o vídeo ensinando a usar o plugin do Snap Ride com o Open Media Vault. Se você não viu, assiste aí que já está publicado no canal. E eu me deparei com uma dificuldade para instalar o Open Media Vault. Deu uma série de erros e eu acabei conseguindo resolver. E aí eu pensei, por que não, né? Criar um vídeo ensinando a instalar o Open Media Vault em 2024. Que aí é um título que chama a atenção, dá bastante views, né? E também acaba resolvendo o problema de quem vai precisar reinstalar o Open Media Vault do zero, né? Então, deixei aqui para o desktop. Eu preparei aqui uma máquina virtual com 8VCPU, 8GB de memória, um HD de 64GB e deixei aqui a ISO do Debian 11 Net Inst. O Open Media Vault ainda está na versão 6. Ele ainda funciona apenas no Debian 11, tá? Então, se você instalar o Debian 12, você não consegue instalar o Open Media Vault em cima. O que acontece, pessoal? Se a gente for aqui na página do Open Media Vault, em Downloads, A gente vai ver que ele tem a ISO aqui do Stable, tá? E do Testing. Mas eu não gosto de usar a ISO do Open Media Vault, por quê? Depois que você instala, ela não tem o Open Media Vault Extras. Que é muito importante, que eu acho que o Open Media Vault fica muito capado. Se ele não tiver o Extras instalado, você vai ter que instalar o Extras depois. Outra coisa que eu não gosto da mídia de instalação do Open Media Vault, é que muitas vezes ela trava durante a configuração da rede, por incompatibilidade com algumas circunstâncias aí no IPv6, e também ela tende a criar uma partição de swap com o tamanho da memória RAM na mídia de instalação. Então, por exemplo, se você tem 8 GB de memória RAM, e você vai tentar instalar no pendrive de 8 GB, ele não deixa instalar, porque ele vai tentar criar uma partição de swap de 8 GB e não vai dar certo. Aí vai faltar espaço para o sistema. Então, eu não gosto de usar a mídia do Open Media Vault. O que eu gosto de fazer é o quê? Baixar um Debian 11, então você vem aqui, Debian 11 Download, você vai ver aqui nessa opção Debian, Boost e Installation Information. E eu gosto, pessoal, de pegar aqui o NetInst, tá? Então você vai pegar aqui a AMD64, se você estiver instalando numa plataforma AMD ou Intel recente, né? Ou ARM64, se você estiver instalando num Raspberry Pi recente, ou ARM HF, se você estiver instalando num ARM mais antigo, né? Ou num Raspberry Pi mais antigo. Você também pode, no caso de estar instalando no ARM, né? Você também pode usar o Armibia ou o Diet Pi, também funciona. Então, uma vez que você baixou a imagem do CD-ROM aqui, né? Deixa eu baixar ela aqui rapidão, que ela é pequenininha. Então, deixa eu baixar ela aqui na minha rede. Pronto, ele já baixou. Tem um outro download que eu queria recomendar, né? Que é o Rufus, tá? Então, você vem aqui no site do Rufus. Esses links vão estar na descrição, tá? Não se preocupem em anotar aí. Baixa o Rufus, instala. E deixa eu rodar o Rufus aqui, então. Você pega o Rufus, você coloca o pendrive na sua máquina, escolhe o pendrive aqui na lista. Vem aqui e seleciona a ISO. Aí você vai na sua pasta lá onde você baixou a tua mídia de instalação, né? A tua ISO do Debian. Então, selecionei aqui a ISO. Vou dar aqui um abrir. E coloca aqui iniciar. E manda gravar no modo DD, tá? Dou um OK. E dou um OK aqui. Pronto, terminou. Vou fechar aqui. Lembrando que esse processo apaga completamente o pendrive. E usa o pendrive novo, né? O pendrivezinho mais recente, que eu peguei o mais velho que eu tinha aqui. Demorou para um caramba para gerar aqui a ISO, tá? Vou dar aqui um fechar. Aí basta você ajetar aqui no Windows o pendrive, remover ele e colocar na máquina que você vai instalar o OpenMediaVault. Então, vamos fazer a primeira parte aqui, que é a instalação do Debian. E depois a gente vai fazer a instalação do OpenMediaVault usando o script aqui desse GitHub, né? Que é só a gente copiar essa linha aqui de instalação e executar ela como root aqui dentro do Debian, tá? Então, deixa eu vir aqui. Eu vou dar um power-on aqui na máquina virtual. Aí aqui é o seguinte, pessoal. A gente escolhe instalação gráfica ou install, né? Que vai instalar no modo texto. Eu gosto de fazer pelo modo texto, tá? Vou escolher aqui português Brasil, Brasil, português brasileiro. Aí você escolhe o nome para o teu OpenMediaVault, né? Eu vou colocar OMV2, que eu já tenho um OMV aqui na rede. Nome do domínio, bota local ou então deixa em branco mesmo. Senha de root, coloca uma senha que você lembra depois. Eu aqui no meu caso sempre uso o password para esses vídeos de lab, né? Não faça isso, não use isso em produção, tá? Essa senha é uma senha muito fácil e que todo mundo tenta. Eu uso só porque essas máquinas são temporárias e depois eu acabo apagando elas, tá? Para facilitar aqui os nossos labs. Você pode marcar aqui e mostrar a senha para ver se a senha que você digitou é aquilo que você está pensando que digitou, né? Aqui você precisa escolher o nome de usuário. Eu vou escolher aqui, ó, temp, tá? Porque o Debian, ele não deixa logar com o usuário root pela rede, né? E aí eu vou usar esse temp para fazer o primeiro login e depois eu vou apagar esse usuário para criar os usuários pelo próprio OpenMediaVault. Então eu vou colocar aqui o nome de temp, a conta temp, vou colocar aquela mesma senha, password. Aí eu vou escolher aqui a minha região, ele identificou pelo meu IP que eu estou em São Paulo, né? Provavelmente aqui ele vai dar a sua região, se não der, você procura e corrija aqui. Aí pro OpenMediaVault escolhe aqui usar disque inteiro e aí você escolhe o HD que você vai usar para instalar. Se você tem vários HDs, o que eu recomendo? Deixa só o que você vai instalar ligado, depois que você instalar bonitinho, aí você liga os demais para não correr o risco, né? De apagar um HD que tenha dados que você não queira perder, né? Todos os arquivos em uma partição só para iniciantes. Finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Isso aqui apaga o teu disco, tá? Então se não for um disco que você queira perder os dados, não usa. Ou então faz o backup primeiro para poder apagar ele. Sim, escrever as mudanças no disco. Aqui é a última chance que eu tenho de voltar atrás, tá? Ok, aqui ele pergunta se a gente tem uma mídia adicional. Não temos, então ele vai baixar tudo pela internet. Ele pergunta o país de onde a gente vai pegar o espelho do repositório do Deber Brasil. Vamos pegar o deb.deber.org mesmo. Não tem o proxy, então eu vou dar um enter para continuar. E aí a gente espera ele acabar. Aí ele pergunta se eu quero participar do concurso de pacote. Isso aqui tanto faz, se você responder sim ou não, tá? Aqui, pessoal, desseleciona os dois primeiros e deixa selecionados os dois últimos aqui. Aqui, pessoal, ele pergunta se a gente quer instalar o GRUB para poder dar o boot. A gente quer, então a gente vai dar sim. E aqui ele pede para escolher o HD onde vai ser instalado o GRUB. Por isso que é importante você deixar o HD só, que aí você vai ter só uma opção aqui também, né? Para não apagar o disco e também para facilitar essa parte aqui. Beleza, pessoal, a instalação foi completa, tá? Você pode, nesse momento, dar um continuar aqui. Na hora que ele reiniciar, tira a mídia. Beleza, pessoal, assim que ele terminar de instalar e reiniciar, a gente vai logar como root, né? Isso aqui é como se você estivesse com o teclado e o monitor ligado no PC, né? Aparece que é uma máquina virtual. Mas é como se eu estivesse ali na console local, né? Do computador onde eu estou instalando o Open Media Vault. Então eu vou dar root. Assine aí que a gente colocou. Vou dar aqui o comando IPA. Ele vai dar duas placas de rede para a gente, tá? A loopback, que é SLO, que a gente não interessa para a gente. E a outra placa que ele mostrar. A gente anota o IP, que no meu caso vai ser 101313196. Isso aqui é na minha rede, na sua rede vai ser outro IP. Você anota o IP que ele vai mostrar para você. E antes da gente começar a instalação propriamente dita do Open Media Vault, vamos fazer duas coisas. Dar um apt-update. Para ele atualizar a lista de pacotes do repositório. apt-upgrade-y. Se tiver alguma coisa para atualizar, ele vai baixar e instalar. Como eu instalei pelo NetInst, ele fez isso agora durante a instalação. Mas se você baixou outra imagem, uma imagem de DVD, por exemplo, e instalou sem rede, ele talvez não tenha atualizado. É importante que esteja atualizado. Depois de atualizar, pessoal, dá um reboot. Espere ele voltar. E aí você continua a instalação. Pronto, beleza. Para essa próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou conectar remotamente. Então eu vou abrir aqui o CMD. Colocar aqui em tela cheia. Vou dar um zoom. Vou dar aqui um SSH. Temp, que foi o usuário não root que a gente criou. E vou colocar aquele IP que eu anotei. 10, 13, 13 e 1, 9, 6. Se ele reclamar aqui, pessoal, que já tem um outro host, né? Dá um notepad. Anota aqui o nome do arquivo. Tá? Aqui em cima é melhor. Aí você... Botão direito, botão direito de novo. O primeiro botão direito ele copia, o segundo ele cola. Aí ele vai abrir aqui, pessoal, um notepad, né? Basta você identificar a linha que tem o IP que ele está reclamando aí. E aí você apaga. Fecha o notepad para salvar. E tenta de novo. Opa, foi mal. Não salvei. Salvei. Deixa eu tentar de novo. Beleza. O que ele vai pedir aqui para a gente, se a gente quer salvar esse fingerprint naquele mesmo arquivo de novo. Eu vou dar aqui que sim. Vou colocar a senha. E ele logou como temp. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar aqui um comando su. Vou colocar a senha do root. Aquela mesma senha que a gente usou durante a instalação. Agora eu vou voltar aqui no navegador. Vou pegar aqui do GitHub aquele comando. Wget script aqui. Vou colar ele aqui. Só que a gente não tem o sudo, tá? Se eu tentar executar, vai dar erro. Então eu vou pegar essa palavra sudo aqui. Vou colocar o mouse nela. E vou apagar. Então eu vou aqui com a setinha. E apagar aqui do começo também. E aí eu vou dar o enter. Ele vai iniciar a instalação e vai dar um erro. Vai dar dois erros durante a instalação, pelo menos. E a gente vai resolver eles assim que eles forem acontecendo. Beleza, pessoal. Primeiro erro, tá? Ele tá dando esse erro aqui que ele encontrou erros processando o postfix, o Open Media Vault e o BSD My UX, tá? Aí a gente precisa fazer uma configuração do postfix. Então a gente vai dar apt install menos F. A gente coloca aqui, ó, apenas local. Nome do e-mail do sistema, dá um enter. Ele vai pegar o hostname ali. Mas ele continua dando erro. Se a gente for olhar aqui, pessoal, ele tá dando um erro, ó. Dizendo que é new aliasis warning valid hostname misplace delimiter. Vamos pegar essa string aqui, ó, marcar e copiar. E ele pede pra gente editar esse arquivo aqui, ó. Então eu vou dar aqui nano, barra e tc, postfix, mãe, cf. Aí eu vou marcar aqui. Vou dar um enter. Vou dar um ctrl W. Vou colar aqui na pesquisa a linha que a gente procurou, que é o hostname. E pra resolver, pessoal, é só apagar esse ponto do final aqui, ó. Apagou o ponto do final. Dá um ctrl X pra sair. Dá um sim e um enter. Aí depois disso a gente repete o script de instalação novamente. Beleza, pessoal. Esse aqui é o outro erro que ele dá. Que ele reclama que o ldconfig e o start-stop-dimon não foram achados nos paths, né. Isso aqui é o seguinte. Ele atualizou o arquivo de paths, mas como eu tô logado com o root aqui, ele não recarregou. Então a gente pode dar um reboot na máquina, barra sbin, barra reboot. Pronto, ele deu o reboot, né. Eu vou logar novamente, só que agora tem um problema. Como o OpenMediaVault ele tá meio instalado, eu não consigo mais logar com o tempo. Eu vou ter que logar com o root agora. E aí eu repito o script de instalação que deve funcionar, tá. Beleza, pessoal. Dessa vez ele instalou o OpenMediaVault com sucesso, tá. Sem dar mais nenhum erro. Essa instalação tá meio quebrada. Não sei o que foi que aconteceu. Se foi alguma update, né, de pacotes que o Debian fez e que o OpenMediaVault, aquele script lá, não tá tratando direito. Mas, enfim, eu ainda prefiro instalar sim, tendo que fazer essas correções, né, agora que eu sei como corrigi-las, né, do que usar a mídia, né, que vem direto do site do OpenMediaVault com ele pré-instalado, tá. Outra coisa importante aqui, eu não achei essas soluções em nenhum lugar fazendo uma pesquisa na internet. Foi por tentativa e erro, vendo os logs aqui, que eu consegui resolver. Mas, tá aí, né, se você precisou reinstalar recentemente e encontrou esses problemas, eu espero que isso aqui te ajude, né. Mas, ainda faltam duas coisas que eu acho básicas que a gente tem que fazer, que é mudar a senha do Admin, que por padrão ela é OpenMediaVault, tudo junto em minúsculo, e também colocar esse cara pra IP fixo, porque ele ainda tá pegando aqui o IP via DHCP, tá. Então, o que acontece? Eu vou fazer isso aqui pela linha de comando, pela linha de comando lá, pela console, mas você pode fazer aqui pelo SSH também, só que você vai perder a conexão na hora que você aplicar, né. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou logar aqui como root, vou dar OMV-FDownTab, ele vai completar pra first ID. Aí eu vou fazer duas coisas aqui, tá. Eu vou change, opção 4, né. Change Workbench Administrator Password. Vou colocar aquela senha Password. Vou voltar aqui de novo. Configura Network Interface. Aí ele vai listar as interfaces, só tem uma no meu caso, eu vou escolher. Ele pergunta se eu quero configurar o Yook sim. Pergunta se eu quero configurar o DHCP na Yook não. Aí ele pede o IP fixo, vou botar 10, 13, 13, 71, vou dar Enter. Vou colocar a máscara aqui da minha rede, que no caso é 255, 255, 2550. E vou botar o Gator, 10, 13, 13, 250. Ele pergunta se eu quero configurar o IPv6, para essa interface eu vou dizer que não. Ele pergunta qual é o IP do DNS, eu vou colocar aqui 10, 13, 13, 250, é o mesmo do Gator, no meu caso. Se eu quero habilitar o Waking LAN nessa interface, se você usa, diz que sim, eu não uso, eu vou dizer que não. Se a gente vier aqui no CMD, colocar aqui um ping menos T, 10, 13, 13, 71. Ele vai começar a pingar, assim que ele aplicar a mudança, pronto, começou a pingar. Se eu voltar aqui no terminal, ele já aplicou, posso dar um exit aqui para deslogar. E aí eu vou abrir aquele IP, 13, 13, 71 aqui, barra. Ele vai dar a interface do OpenMediaVault, admin. A senha aqui era para ser OpenMediaVault, mas como eu já troquei para password, eu vou digitar ela aqui. E aí pessoal, se você não tiver trocado a senha, você loga com o OpenMediaVault, clica aqui no usuáriozinho aqui, e clica em Change Password, e aí você pode trocar a senha por aqui, tá? Beleza? E aqui em Dashboard, né, eu posso clicar aqui no usuário, clicar aqui em Dashboard, e aí eu posso marcar o que eu quero exibir na Dashboard, né? Dou um save aqui para salvar, e se eu quiser também eu posso vir aqui e mudar para o modo escuro, que é o que eu gosto mais, e é isso, né? E a gente está vendo que ele já tem um update para fazer no OpenMediaVault, se você quiser fazer a update, você clica aqui em Available Updates, ele já te joga dentro de System, Update Manager, basta clicar aqui na setinha, ele lista, né, as duas updates disponíveis, clica aqui na setinha, confirma, dá um Yes. E é isso, né, pessoal? Você pode dar um boot aqui no teu OpenMediaVault, para valer a nova, o novo kernel que ele instalou. Vou logar aqui como admin novamente. Agora aí não tem mais nenhum update. A última coisa que a gente vai fazer é remover aquele usuário temporário, então eu vou vir aqui em Users, em Users, vou marcar o usuário temp, vou jogar ele no lixo. Pronto, ele deu um errinho ali, mas removeu. Eu vou agora adicionar o novo usuário, Create, aí crio usuário com o nome que eu quero, no meu caso eu vou criar aqui como Black IT. Vou colocar aqui a senha, deixa eu conferir se está a senha que eu sempre uso. Ó, esse aqui não está. Aqui em Groups, eu vou colocar ele no SSH, sudo e Users. Vou dar um Save. Vou dar um Apply e um Yes. E é isso aí, pessoal. Você está aí com o Open Media Vault agora pronto para utilizar, não é? Como eu falei antes, essa instalação está meio quebrada, não é? Espero que esse vídeo ajude você que está instalando, reinstalando ou instalando o Open Media Vault pela primeira vez agora em 2024. Esses são os problemas que eu encontrei e como resolvê-los, tá? E é isso, pessoal. Queria agradecer você que assistiu até aqui. Queria te pedir, se você ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal. Você pode ajudar muito a gente deixando o comentário aqui embaixo, assistindo os vídeos até o final, deixando um like sempre que você gostar do vídeo. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, você pode se tornar membro do clube de canais aqui do YouTube ou nos mandar um Pix pelo LivePixGG, que é esse QR Code que aparece de vez em quando aqui no canto, ou então pelo nosso Pix Direto, que tem aqui na descrição desse vídeo. Todos os links que eu utilizei vão estar aqui na descrição também. E é isso, galera. Fui!